Me surpreendeu. Agora entendi tudo. Vocês pediram. Vamos aqui, já envolvidos de chocolate, de ovos de páscoa. Vocês comentaram bolhos no último vídeo. A Ana ficou como? Água na boca. Esperando a próxima gravação pra poder experimentar. A gente ficou muito feliz, com carinho. Vocês gostaram do retorno desse quadro aqui onde a gente experimenta. Algumas guloseimas, novidades. Agora na semana de páscoa, vocês têm comentado bastante sobre chocolate. E graças a vocês, a gente está de volta aqui pra poder experimentar. Já deixa seu like aqui, porque o foco, vocês sabem. É beleza, resenha, o cartão de crédito chora, mas a gente está aqui pra atender o pedido de vocês. Divide as parcelas com chocolate. Então já deixa seu like aqui, sugestão, comentário, que eu estou sempre de olho pra gente retornar. Hoje, vamos experimentar essas misturas aqui, no mínimo curiosas pra gente. Fim de banana. Gente, isso aqui é super novidade pra gente. E esse aí? Esse caribe. Eu não entendi até agora o porquê que fizeram um ovo desse, né? Eu posso ser, de repente, apedrejado que está falando isso. De repente, é um chocolate amado, mas na minha opinião... Então, aqui em casa, quando ele vinha na caixa de bombom, era o rejeitado. Ele ficava de canto. A caixinha de bombom, ela só não é jogada fora, porque tem um bombom dentro. E quando você vai ver que bombom é esse, é esse aqui. É ele que está lá dentro daquela caixinha. Aí você não joga fora por causa dele. Nada contra. Assim, eu não sou aquela pessoa que ama banana. Eu gosto de banana, sim. Em pizza, pizza de banana, panqueca de banana adoro. O Alan Júnior também adora. Desde novinho a gente dá panqueca de banana para ele. Você também adora banana? Eu estou pensando aqui, eu acho que eu gosto de banana em tudo. Eu só não gosto desse chocolate. Desse chocolate. É, né? Também, nunca fui de não sei qual o problema. Mas pode ser que a gente... Por aqui a gente consome bastante fine. A Alan, então... Tem a fine banana aí. Ah, é, tem. Ela sempre compra aquelas promoções da loja das americanas. Três por... É. Tá quanto agora? Não sou eu que quero comprar. Eles praticamente me obrigam. Três por dez, dez nove nove. Enfim. Nesse vídeo também teremos prestígio. Uma outra novidade. E também teremos barra, ouro branco. A barra que vocês mais comentaram no último vídeo para a gente experimentar. Sem mais delongas, então vamos começar por ele. Caribe está dando o que falar. Foi uma batalha a gente para encontrar esse ovo, mas encontramos no supermercado. Olha a apresentação tradicional. O logo aqui do Caribe. Eu não lembro quanto que a gente pagou nesse. Você lembra? Também não lembro. Mas eu acho que foi mais de cinquenta reais. Eu acho difícil ser menos de cinquenta reais. Tá tudo bem caro. Vambora. Chegou a hora de experimentar. Acabou a conversa. Agora vamos rebolar o queixo. Vambora aqui. O quê? Vamos rebolar o queixo. O cheiro de chocolate veio. Cara, eu senti já o cheiro. Do Caribe? Eu senti o cheiro do bom. O que é? É o cheiro do bombom. Eu até vou te comer. Cara, mas isso que eu ia falar. Deu água na boca. Estranho. O bombom eu não sinto essa. Não sei. Vamos ver o que vem dentro. Tem que ver alguma coisa. Tem. Sempre tem. Balançou. Se perbarulho tem alguma coisa. Para o pessoal ver. Deixa eu tirar aqui. São os bombons. Famoso Caribe. Vem dois bombons. Dois. Pelo menos não veio com umzinho. Mas o bombom a gente já conhece. Vamos deixar separado. E olha aqui o ovo. Grossinho. Garantidade boa. Bonitinho. Dá para ver aqui. Acho que são os pedacinhos de banana. Posso? Vamos comer logo. Já até quebrou. Vamos. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala. É o bombom. É exatamente o bombom. Na minha opinião. Olha, eu gostei. Uma sensação diferente. Não sei se é nostálgica. Você abandonou tanto. Agora você está sentindo falta daqui que você abandonou. Criticou. Criticou, né? Parece que é o bombom. Mas também ao mesmo tempo parece que é melhor do que o bombom. Não sei se é o cheiro do chocolate que predomina aqui por conta do ovo, né? O cheiro é bem forte, né? Mas... Nossa, eu estou gostando. Faz muito tempo que eu não compro chocolate da garota também. Não sei. De uns tempos para cá eu estava sentindo muito pesado, gorduroso. E esse aqui está gostoso. Ele está dissolvendo. O chocolate é o leite normal. Pedacinhos de banana. Está gostosinho. É diferente. Estou adorando. Eu estou com vontade de abrir esse bombom para poder ver se... O bombom é o mesmo. Não tem como ser diferente. Pode ser uma coisa. Vamos ver. Acho que eu sei até o que você vai falar. Vem muito mais recheio do que chocolate e aí torna ele... Mostra, cadê? Mostra lá. Mostra como que é por dentro. Ó, muito mais recheio. É meio que aquela geleinha de banana. E aí é muito mais recheio que chocolate. O ovo. O ovo vem mais chocolate que recheio. Exatamente. Não é? Esse aqui tem muito mais chocolate. O ovo, né? O ovo tem muito mais chocolate. Também tem nessas partes aqui que tem a elevação aqui. Ela tem a bananinha. Mas é bem pequeno comparado ao bombom. O bombom é quase todo barato. Tu comeu o bombom todo? Olha, literalmente a gostar. Acho que tu voltou a gostar desse bombom. Ó. O bombom é bananada com um pouco de chocolate. O ovo é chocolate com um pouco de banana. É isso aí. Inverte. Quem está curioso, vale a pena experimentar. É uma experiência, no mínimo, diferente, né? Saborosa. Saborosa, com certeza. Olha aqui, do ovo. A parte que tem mais banana. Sim, saboroso. Ah, eu gostei, gente. Acho que gostamos tanto que a gente tem que parar de comer, porque tá... É bom parar, porque tem outros pra experimentar aqui. Uhum. Deixa eu te ajudar. Me surpreendi. Bom, vamos continuar, né? Bora, deu uma lavada. Vida que segue. Pra próxima novidade, então, temos prestígio. Ovo de prestígio. Eu adoro tudo que tem coco. Torta de coco, pizza de coco, tudo, tudo. Então, pra mim, é um bombom também queridinho, né? Que eu gosto. Não chega na pizza doce, no rodízio. É a primeira coisa que ela pede. Beijinho, pizza de coco, tudo que tem coco, ela pega. Chocolate branco com coco. Na doce, é verdade. Esse eu encontrei na loja das americanas. Também não estava tão barato, não. Mas acho que estava mais barato que o Caribe. R$44,99 em 200 e... 225 gramas. A apresentação dele, tradicional, prestígio, vermelhinho, seu destaque. Vem com aquele adesivinho com açúcar adicionado, alto, engordo. Eu ainda me assusto, mas acho que todo mundo já está acostumado. Fico olhar pra isso e ninguém come nada. Tem coisa dentro. Balançar primeiro também. Só morrer mais bonita. Ai, meu Deus. Chocolate ao leite. Já deu pra ver aqui os pedacinhos de coco. Opa. O bichinho tá nervoso, já abriu sozinho. A surpresinha. Vi um só, hein? Ah, vem dois. Ah, são dois? Bom. Vieram dois peixes aqui dentro. O coquinho, ó. Dá pra ver uns pedacinhos de coco. Acho que ele já se acostumou com esse... Se é pouca coisa. É. De uns tempos pra cá, se tornou... É um ouvinho. Vamos experimentar, então. Um, dois, três e... Já foi. Não dá pra esperar. Com chocolate eu sou sem noção. Hum. Prefixo. Nossa, é muito bom. Dentro do esperado. Nenhuma surpresa. Acho que esse aqui nenhuma surpresa. Realmente ele é... É o sabor que... Eu já imaginava. Ó, vem uns pedacinhos de coco aqui, ó. Tá delícia. Hum. Esse é aquele que dá vontade de comer todinho. É muito gostoso. E o preço? O que você achou? Eu tô achando caro. Tô achando caro. Acho que todo mundo vai concordar que tá caro, né? Do ano passado pra cá teve um aumento. Matéria falou sobre... Ah, tu viu essa semana. É, sobre o aumento, mas não sei exato de cada ovo e tal. Mas pelo menos uns 30% aí no aumento do ovo de pátio. Não sei se é matéria-prima, né? Chocolate, cacau, o que que tá caro. Inflação, tudo, né? Tudo, tá, tudo. Enfim. Se entrar nesse médio... É, eu não sei. É muito por cada lugar. Eu acho que é a mesma coisa com relação ao recheio. Vai ter mais coco que chocolate aqui. Exatamente. Muito bom, muito bom. Hum. Nossa. Olha, coco purim. Delícia. Eu adoro. Exatamente a mesma coisa do caribe. Ele vem muito mais recheio no bombom. Ovo predomina realmente chocolate. Hum. Não, não é à toa. Ele é o primeiro a sair da caixa. O primeiro. Muito bom. Toma. Mata aí. Muito devagar, senão vai... Muito mais coco. Não, tô comendo. E o pior é que qualquer um dos dois é gostoso. É diferente, mas é gostoso. E doce, né? Sente um doce. Ah, tem. E doce. Tá ali o aviso ali, ó. Açúcar... Aqui, ó. Açúcar adicionado. Alto em açúcar. Vai até parar. Melhor, né? Você fala de vinho ali. Último, então, vai. Mata. Mas se for pra escolher um também do prestígio, se é melhor o bombom ou o ovo, eu também preferi o ovo. Eu achei o ovo tá mais saboroso. Talvez eles equilibraram bem essa questão da mistura do coco com o chocolate. O bombom é mais doce. Muito coco é gostoso, mas ele é muito mais doce. É, eu preferi o ovo. Também preferi o ovo. Pra mim, os dois são ótimos, mas realmente... É porque ela gosta muito de coco. Ela é fã de coco, então vai ser difícil. Vamos com essa super novidade também, que estamos curiosos. O negócio hoje foi banana, né? Mas esse, pra mim, é o mais esperado. Esse aqui é o... Fini, gente, pense. Ano passado, a Havana já tinha lançado umas versões de Fini, mas eu acho que não era de banana. Mas esse ano, a gente ficou curioso, porque aqui a gente consome, né? Cadê a bananinha? A bananinha já tá aqui, ó. Ela vem numa caixinha, tem versão de banana e tem a versão também de dentadura, né? Isso. Optamos pela banana, porque a gente ficou com receio de investir logo em dois. Vai que não é tão bom. Então, pra gente conhecer, a gente foi na bananinha ali, que seria o mais... Eu sou mais fã também da banana. Da banana que eu digo é essa aqui, né? Aqui diz que é um ovo de chocolate ao leite, com recheio de doce de leite e ovo de chocolate ao leite, com recheio sabor artificial de banana. Tem duas balas de gelatina sabor artificial de banana em 185 gramas de produto, basicamente é esse. E vai ser nosso primeiro ovo da Havana. Eu nunca comi o ovo deles. Sobre o valor pago, R$ 62,90. Foi o mais caro, né, Jorge? Foi, foi. Meio que... Viu um saquinho aqui, ó, com... Eu achei que era uma balinha. Aqui, ó. Cadê? Mostra lá. Vamos abrir junto com vocês. São dois pacotinhos, não são duas balinhas. Então, deve ter outro pacote aí. Duas balas de gelatina sabor artificial de banana. Ah, uma será que vem dentro do ovo? Gente, ovo é pequenininho. Tão menor assim, no peso não, né? Mas no tamanho. Olha o tamanho do ovo. Bonitinho, compacto. Olha o pacotinho, gente, que veio do lado de fora. E vende, eu acho que vende essa... Pequenininha, né? Esse pacotinho vende. Acho que no aniversário dela no junho eu comprei os pacotinhos desse tamanho. Foi. Olha que gracinha. Cara, depois não quer que ele goste. Não quer que ele goste. Você que fica dando pra ele. Você que fica dando. Ele não comia naquela época. Agora que eu entendi, cada banda de um chocolate vem com recheio. Ah, é isso. Porque não vem nada aqui dentro. Acabei de olhar o ovo aqui, ó. Por que que eles falaram que vem duas balinhas? Não. Se é um pacote, ó. Vem um pacote que vem mais do que duas balinhas pequenininhas. Ele parece ser bem recheado. Olha aqui a grossura. É pesadinho. Né? Olha, pesadinho, compacto. Não, não. Relógue esse negócio que eu também tô confuso. Ah, eu acho que é diferente. Olha aqui, ó. Olha uma por dentro como é e olha a outra. Uma é lisa. Uma é lisa, a outra tem ali um relevo, um alto relevo. Vamos lá, vamos partir aqui. Aqui, ó. Tem um ativo com uma barriguinha. Essa é a banana. Já senti. Deixa eu ver isso aqui. É outra coisa. Essa aqui é a banana. Eu já senti o cheiro da banana. Ih, muito forte do fim. Ih, gente. Tá bom calor. Ah! Olha isso aqui. Olha aqui. Muito recheio. Gente, tá bom calor aqui. Mesmo com ar. Ah, mas parece... Nossa. Olha o cheiro cheio. Olha, até pra cortar. Caraca. Olha isso. Ah, o cheirinho. O cheirinho é banana. Nossa, o cheiro forte. Não é banana, é fine. É fine. É banana fin. Olha o cheiro cheio. Olha o cheiro cheio. Eu vou experimentar logo. Quero morder. Meu Deus. Eu vou experimentar. Não tô aguentando. Gente, muito cheiro de bala fine. Não sei se é o cheiro ou se eu como. Meu Deus. Hum. Caraca. O chocolate é muito bom. Primeira vez que a gente tá comendo chocolate deles, derrete na boca. Eu achei que não ia ter nada a ver. Ele falou antes o dia inteiro falando. Eu achei que não ia ter nada. Não combina, tu falou. Não combina, fine. Isso aí. Eu falei, não combina com chocolate. Falou mesmo. Não sei o que que eles fizeram. Mas realmente tá o sabor, o cheiro da bala fine de banana com o chocolate. E eu achei muito gostoso. Nossa, parece um mousse. Hum. Tá muito saboroso. Olha isso. Eu não sei também se é porque ele tá mole. Tá derretendo rápido, mas não. Não. Acho que não tem nada a ver não. Tá gostoso. Ele tá muito saboroso. Essa mistura ficou. Olha. A essência de fine tá suave. Eu achei que ia ficar enjoativo. Porque fine é doce. Ele é bem açucarado. Ele tem essa essência de banana. Nossa, já deu uma arranhada aqui. Ele tem essa essência de banana. Muitas das vezes eu evito até de comer. O Alan vai que desinvesta. Eu evito que é muito doce. O que assusta também, eu acho que te assusta, é aquele açúcar que está cristalizado que vem em volta, né? Por fora da bananinha. E esse sabor. Tem sabor da bananinha. O chocolate deles. Derretendo na boca. Dissolvendo. Muito saboroso. Muito bom. Olha que eu gosto de um doce de leite e ficou descanteio. Eu fui logo na fine e não achei enjoativo. E a gente não experimentou o doce de leite ainda. Se fine foi essa surpresa, surpreendeu desse jeito. Muito. O que dirá isso aqui? Gente, olha isso aqui. Bem cremosinho. Olha isso aqui. Doce de leite deles eu conheço. Doce de leite a gente gostou. Olha não. Olha não. Não estou conseguindo sentir doce de leite. Eu senti. Só o chocolate. Pega mais doce de leite para você ver. Dá para sentir. Mas dá misturada ali com o chocolate, se não é a mesma coisa. Mas tem sim o gostinho do doce de leite. Eu senti. Nossa, gente, eu amo. É porque você tinha pego mais chocolate ali, mais pedaço de chocolate. Deixa eu até pegar isso mais com o doce de leite. Delícia. Maldade. Gente. É rechadão. Dá a vontade de pegar a colher e pegar, ó, doce de leite separado. Eu adoro doce de leite. Mas eu achei que brigou um pouco. Tipo assim, sabe aquela demora? Isso aqui é chocolate ou doce de leite? Na parte do fine não teve isso. Acho que um complementou o outro e eu consegui separar os sabores assim. Ficou uma delícia. Ficou uma combinação perfeita aqui com a bananinha. E o cheiro, né? Com o doce de leite brigou. Mas não como tudo não, a Michelle quer experimentar isso. Minha irmã tá aqui hoje. A gente tá conseguindo gravar porque ela tá com o Alan Júnior lá embaixo. Ela deixa bem claro. Eu olho o Alan Júnior pra deixar o chocolate pra mim. Ela quer experimentar justamente esse, que já tá quase todo indo embora. Ela, eu tirei minha folga pra vir aqui comer esse chocolate com você. Segura, segura, deixa. Não, rapidinho. Só mais um pedacinho. Tô surpresa com o chocolate deles. Muito bom. Eu achei que ia ficar super enjoativo que eu não consegui nem comer. Eu comi um pedacinho do chocolate puro deles é diferenciado. É. Realmente você vê que é um chocolate com uma qualidade, né, superior. Eu tava apostando contra que seria a banana fina e com chocolate. Achei que não iria dar certo. Ele me surpreendeu muito positivamente. Ficou muito bom. Eu gostei. A bala ficou até descanteio. E uma gracinha, né, que veio um pacotinho de bala. Vamos abrir, vamos abrir logo. Olha, tem a grande aqui, ó. Tem a mãe, a filhinha, mãe. Antes de eu partir o ovo, eu senti esse cheirinho da bala fine. Nossa, foi bem fiel. Hum, foi querendo. Gente, você chama pra mim? Ele gosta, agora o ovo parece que tá com mais cheiro do que a bala. É porque o nariz já tá aqui. Minha preferida essa aqui é a bananinha. Eu sou fã. Tá explicado por que viralizaram. Agora entendi. Realmente me surpreendeu. Agora entendi tudo. Pra fechar, a barra que vocês tanto comentaram no último vídeo. Vocês falaram que eu ia amar a versão de ouro branco. São barras recheadas, novidades, pelo menos pra mim é novidade. Só esse ano que eu vi essas opções de barra de chocolate. Tem sonho de valsa, tem ouro branco, mas qual? Acho que é só ser as duas, né? A gente experimentou no último vídeo, foi o quê? Sonho de valsa. Não. Acho que só são as duas. Ah, a última, inclusive, tinha gosto de paçoca. Agora que eu lembrei, né? Ah, é verdade. Tinha gosto de paçoca. Sonho de valsa. Quem não viu, quiser ver o, né? Que foi o último vídeo. Vou deixar o link pra vocês. É mais fácil. Deixa o link e clica na câmera. Mas vamos lá. Tô muito curiosa. Gente, ontem ela tava doida por um doce. Aí eu olhei pra essa barra. Esses já estavam aqui. Ela tava doida pra pegar. Comprei no início da semana. Essa barra custou R$5,99. São 98 gramas, né? 98 gramas de chocolate. Cheiroso. Cheiroso, é. Quando eu abri, eu senti também. E vamos lá, então? Vamos. Ó, tem um mini recheio ali, né? Bonito. Chocolatezinho. Ó, chocolate branco com recheio cremoso. É, acho que fala mais sobre a composição dele. Só recheados. Né? Chocolate branco com recheio cremoso. Só. Ó, desde 1912. Deve ser lá que tá, né? Uhum. Fabricante. Vamos lá. Tem um couro branco. Crocantezinho, né? Uhum. Quem gosta de chocolate branco, vai preferir essa barra ações de valsa. Faboroso. Só que o chocolate branco tá predominando. É o chocolate branco com um crocante. Uhum. Vocês falaram que eu ia gostar por conta do crocante. A Alana comentou, né? Vê que eu acho que tem mais chocolate essa parte. A gente pegou a conta, né? Chegou a turma toda pra aproveitar. Ah, ah, ah! Ele acordou... Chegou o chocolate lá embaixo, filho. Olha a outra. A Alana acordou no final do outro vídeo. Chegou agora no final e tá chegando pra fechar. Chegou na hora certa. Acho que ele chega pra comer um pouquinho também, né? Né, Vi? Você gosta? Pra experimentar. Isso é calma, hein? Gostei. Saboroso. Gostei também. Só que diferente do sonho de valsa. Aqui o chocolate branco, ele tem uma predominância. Ele é mais intenso. E aí eu quase não senti o recheio. No sonho de valsa, eu senti muito mais o amendoim. Sabor paçoca. Parecia até paçoca. Deixa eu até comer mais aqui pra ver se de repente eu não tô, né? Eu gostei, eu gostei. Gostoso, saboroso. Não tô sentindo aquele gosto gorduroso. Tô até com falta de ar. Tô comendo e falando. Respira, respira. Gostou mais desse ou do sonho de valsa? Não, desse aqui. Gostei mais desse. Sonho de valsa tem que tá com gosto de paçoca, né? Ô filho. Quer dar a sua opinião? Supera. Esse aqui é bem melhor. Pra mim, pra mim, sem dúvida, eu preferia esse daqui. Não que eu não tenha gostado desse, mas acho que eu gostei daquela emendoim da predominância no sonho de valsa. Gostei. Aí é gosto. Os dois, os dois estão gostosos. Chegamos ao final de mais um experimentando, hoje focado em novidade. Muitos com banana e que viralizaram. Valeu ter viralizado, eu gostei. Agora a gente entende o porquê, né? Realmente me surpreendeu. Os dois me surpreenderam. Eu achava que não ia dar certo essa combinação. Nossa, o caribe, gente. O que foi o caribe? Eu jamais pensei que ia gostar tanto daquele ovo. Muito mais chocolate do que coco. Ele quer, ele quer. Não, filho, não, filho. Não, filho, é só. Eu acho que ele é mais saudável, né? Vamos lá. Esse daqui também não estava dando nada. Não é que não estava dando nada. Eu achei que fosse aquele extremo do enjoativo que não iria dar certo. Muito saboroso. Geralmente surpreendeu. Tanto o sabor do recheio quanto o chocolate deles, que só o chocolate puro também deles é maravilhoso. Muito bom. Foi um vídeo surpreendente. Todos bem saborosos. Muito bom. Também gostei. Seu gostei é um momento. Aguando. Ah, é misturado a bananinha com... É, é meio ovo com a banana e o meio ovo com o doce de leite. Sincera. Sinceridade. Calma aí, então. Vou fechar o olho para sentir. Eu gostei. Não é tão enjoativo assim, né? Cremoso. É bom. Não tem aquele gosto tão forte do Fini. Muito bom. O outro é com doce de leite. Calma aí. Deixa eu beber uma água para poder sentir o gosto do outro. Eu não senti estar muito animada com o Fini, não. Acho que é um bocotão assim. Eu acho que as crianças vão gostar mais. As crianças, eu nem. Eu e a Alô ficamos empolgadíssimos. Não, mas eu gostei. Não é tão ruim assim, não. Ué, mas tem filhos de doce de leite? Não, mas a Havana é coisa... Ah, a Havana é doce de leite. Verdade. Vamos lá. A Havana é especialista em doce de leite. Hum, muito bom. Gostei mais do que do Fini. Para vocês verem, tem que ser assim, não adianta. Gostei mais, hein? Ó, gosto, experiência são particulares. E tem que comer logo, porque não é, tá derretando. Não é enjoativo. Então, senti uma empolgação muito maior nessa parte dela aí. Doce de leite, dá para ver que tem doce de leite... Com gosto, saboroso, bem feito. De bananinha, não sei. Quando eu como assim, eu sinto o gosto da bananinha, da Fini, fica meio assim. Lembrou e confundiu. É, porque quando a gente fala de ovo de Páscoa, a gente vai comer ovo de Páscoa, tem que ser aquele negócio de chocolate, né? No máximo, doce de leite ali e coco. Agora, entrou bananinha no meio, a gente já fica... Já senti que ele está comendo a bala fina, fica meio confuso. Olha, esse é o Caribe. Esse aqui é aquele que todo mundo esquece na caixinha, né? Ele mesmo. Mas tem uma galera que gosta, né? Vamos ver quem que é. Nossa, foi com tudo. Bananinha é aquele que é esquecido, mas eu como. Eita, gostou. Ela me respirou, botou logo nas cedações. Eu já preferi já o Caribe do que a Fini. Sério? Porque o Fini me remete... Olha como surpreende, tá vendo? É, porque o Fini me remete a balinha, né? Aí, ou é isso, ou é aquilo. Ah, é verdade, né? Porque o ovo é ovo e bombom... Corta essas partes, gente, que eu estou mordendo. Então, já prefiro o ovo de Páscoa, o recheio mais equilibrado. Olha aí, ó. E é tão consistente assim. Ah, gente, também. Não é? Foi a mesma coisa por aqui. Agora, o ovo de Páscoa mais equilibrado, o recheio agora. Mas calma, segura aí, senão tu não vai sentir os outros. O Michelin está nem gostando desse vídeo, né? Eu estou amando. Já falei, eu preciso comer bastante para ter certeza da minha opinião. Ter certeza que é isso mesmo. Sim, bora. Prestígio, ele não decepciona. É aquele equilíbrio do coco com chocolate. Muito bom. Então, nem precisa de muita avaliação. A barra de chocolate do Prestígio eu amo, porque tem o diplomata, né? Aham, eu gosto. Eu prefiro o Prestígio, eu amo. Então, nem tem muito o que avaliar aqui. Não, o Prestígio é aquele ovo de Páscoa que você não vai se decepcionar. Olha aí, olha aí. E agrada a todos os gostos, tenho certeza. Para finalizar, temos a barra. A carinha de bebida. Ah, eu estou amando esse dia de chocolate. Meu Deus, a minha dieta. Vamos lá. Ah, lá, só reagindo. Eu estou malhada, filho. Eu estou correndo atrás, né? Hum. Conte, Luiz. O que você está achando? Gente, ouro branco, aquele chocolate não decepciona também. Não tem como, é o equilíbrio do preto com o branco, é uma combinação perfeita. Verdade. E as amêndoas? Uhum. Olha, você me especifica muito bem. Me faltaram palavras para o modelo. Tem amêndoas, então não tem como decepcionar. Não tem alguém que não goste, não tem como. Não, olha que tem. Não, tem, mas é bem difícil. Olha ela, está superestimando. É bem difícil. Gente, está difícil a avaliação com a Michelle, que tudo perto está muito bom. O Fini, eu tive aquele bloqueio. Isso aí, opinião, contrariando a opinião que eu perguntei nesse vídeo, minha também. Não, mas é bom, mas eu não sairia da minha casa para ir lá no mercado comprar, entendeu? É somente isso. Já voltou para o Caribe. Foi o mais caro, imagina. O Caribe. O Caribe. Eu não sairia do conforto da minha casa, por exemplo, para ir lá no mercado comprar o Caribe. Não? Não, não. Mas, se tiver que rolar, eu vou e compro. Mas, assim, o que eu sairia de casa para ir no mercado comprar o Prestígio, que é o ouro branco. Então, daria 10 para cada um deles. O Caribe, daria 8. Comeria, comeria. Mas, assim, não sairia da minha casa para ela comprar. Mas, se tiver que ir forçado, eu vou e volto. Está aí uma boa avaliação para a gente colocar nos vídeos. Sairia de casa para comprar? Sim ou não? Então, essa foi a avaliação hoje, bônus, da Michelle aqui presente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma avaliação. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito. Pede o like, Michelle. Faz sua parte, então. Dá um like. Pede para a gente dar mais vídeos de ovos de Páscoa, que aí eu venho aqui correndo. Eu vou deixar... Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais um experimentando. Espero muito que vocês tenham gostado de conferir aqui junto com a gente. Conhecendo essas novidades de ovos de Páscoa de 2024. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa sempre aqui seu like. Estava lá embaixo pensando. Será que vai sobrar? Beijo. Suas titias mandaram um beijo para você. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Hoje o vídeo está cheio.